Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou A e M é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu Se te tira do colchão Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Não tenha dúvida Quem te traz o seu pro colchão Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vão te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou A e M é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vão começar agora com as perguntas Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Não tenha dúvida Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Tô dentro do passado né Mas eu sei exatamente o que você quer É Você não é mulher de ralela do bem Esse disco já furou nem de pé Tem que eu te mostrar Tem que eu te mostrar o lado lá da vida Cola a sua boca aqui na minha Hoje a noite eu vou te encher de amor Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Não tenha dúvida Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Não tem mais dúvida Não tem mais dúvida Ele é o meu, eu sou o A Com quem você vai ficar Não tem mais dúvida Não tenha dúvida Ele é o meu, eu sou o A Com quem você vai ficar